Olá pessoal, a dúvida agora do nosso amigo Lucas Matheus Carretilha usa um molinete em pescaria de isca artificial Qual a diferença de mostrar arremesso e trabalho de isca? Lucas, é o seguinte, a gente vê muitos pescadores usando molinete Principalmente fora do Brasil, mas é para isca soft, iscas bem leves Pescaria de black bass, onde usa isca de 2 gramas, 3 gramas, isca leve Onde a carretilha tem dificuldade de arremessar, ok? Nos plugs, nos plugs é difícil, o que é plug? Plug são as iscas hard, iscas duras, iscas de plástico Nessas iscas é difícil, o pessoal está usando molinete Então é o seguinte, a carretilha é mais difícil para aprender Porém, é mais fácil para manusear Deu para entender? No molinete é mais fácil para aprender a arremessar Mas o manuseio é muito mais difícil É isso que eu vou mostrar para vocês depois na piscina Bom, então é o seguinte, no molinete, agora eu vou aprofundar um pouco mais Na carretilha, eu faço arremesso, tá ok? Eu faço arremesso segurando por cima do equipamento E eu consigo trabalhar 100%, tá vendo? O punho, tá ok? Tá segurando dessa forma Vai usar a mão direita, a mão esquerda e a manivela Isso é totalmente pessoal, tá ok? No molinete, no molinete, repare que eu vou segurar pela haste, não está montado aqui Mas imagina que se a vara estivesse aqui, eu vou segurar dessa forma, tá ok? Então já começa a desvantagem de fazer o arremesso, tá vendo? Para eu arremessar, eu teria que segurar dessa forma aqui E ela ficaria desequilibrada na minha mão, tá ok? Porque no arremesso eu tenho que trabalhar o punho Mas existe um macetezinho que vai fazer menos movimento E vai fazer um bom arremesso, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês depois no lago, né? No molinete também tem uma desvantagem que é Além do snap, além do snap, tá ok? No caso da carretilha, a gente usa só o snap, tá ok? Somente o snap Pra segurar a isca No molinete, é obrigatório usar Aqui está o contrário Que eu coloquei aqui só para dar uma segurada No molinete, eu tenho que usar Além do snap, eu tenho que usar o girador Por que que eu tenho que usar o girador? Vou explicar para você, que você vai entender muito fácil, tá? É obrigatório o uso do girador Se não vai torcer a linha Porque o seguinte No molinete, tá ok? A linha Eu abro o picape aqui para fazer o arremesso A linha tem que estar aqui Eu abro para fazer o arremesso A linha, reparem vocês que sai em espiral Tá ok? A linha sai girando Tá ok? E quando eu fechar Quando eu fechar e vou recolher Ela vai fazer o mesmo movimento Tá vendo? Ela vai voltar em espiral Isso vai girar, faz torcer a linha E é por isso que para compensar essa torção Eu tenho que usar esse girador Qual a desvantagem? Desvantagem que tudo que eu coloco antes que é artificial E eu vou prejudicar no trabalho dela Na ação dela Então já tomou a desvantagem aí O que que acontece se eu não usar o girador? Repito A linha vai ficar totalmente torcida Tem jeito? Tem no final da pescaria Tá ok? Se eu tiver de barco Se eu tiver desembarcado não dá No final da pescaria Eu tiro o snap Solto quase toda a linha na água Tá ok? E vou puxando com o barco E a linha vai distorcendo Aí dessa forma eu tiro toda a torção da linha Não vai ter problema Tá ok? Mas é um trabalho muito grande Pessoal se você gostou Deixa um like para a gente aí E não esquece de compartilhar com o pessoal Tá bom? Valeu Um grande abraço Tchau Tchau